MÚSICA De perna direita, tentou a cavadinha Acelerou com o Maurício, então bateu a dinara Luca na cara do gol 1 a 0 Tabuca Diego, passe por dentro Lindo a bola, abriu com o Diego Limpou pra perna direita, bateu, ele explodiu no Breno 3 na barreira do Luigi Diego saiu da bola, Cauêzinho Tem o João Gabriel, abriu errado Cauêzinho, bateu pra fora Bote esquerdo, tá o Luca 3 na barreira do Juventus, bateu o Breno A bola explodiu, tira dali, vai terminar A fim do jogo Caio, tem o Henrique E já veio o Ekman, bateu, defendeu o Murilo Com o Davi Corta a bola, o Caio vai tentar mandar pra frente A bola sobra com o Davi, bateu Soberto aqui na esquerda o Ekman Na direita tá o Henrique, tem por dentro O camisão número 14, o Henrique A bola sobrou com o Henrique, bateu, defendeu o Murilo Lá vem Tabuca Júnior Pisou travando pro Maurício, perdeu E agora é contra-ataque do Juventus Henrique, tá de frente, bateu pra fora Tem aberto lá do lado direito o Henrique Abriu do lado esquerdo aqui com o Ekman Passe por dentro Vai bater, Murilo Tinha Dali o Lucas Guilherme De perna direita Em topasse Perdeu pro Davi Vai sobrando o Arthur, tá sem goleiro Mandou por cima A bola vai entrando Pra fora Atravessou a bola Parou no meio do caminho do Davi Vem Luiz Gustavo Briga pela bola o Henrique Não deu nada na vitragem Abriu com o Henrique de perna canhota Pro Ekman, devolveu pro Henrique Pra fora No período Arthur Abriu com o Lucas A bola aberta Bateu de perna direita Vem Juventus Caio vai mandar pra dentro Da área A bola de Viana Arthur Sobra com o Davi Dois contra dois Caneta no Caio E lá vem Davi Abriu pro Luiz Gustavo Na cara do gol Tribulou, cortou, tentou O João Gabriel Mãos na cintura E vai direto João Gabriel Bateu o Murilo Pra cima do Caio Ezinho Gustavo Henrique recuperou Dois contra dois Vem Juventus Gustavo levou pro perna direita Bateu cruzado Pra fora Vai pra bola Diego Bateu a bola Escutiu na barreira Abriu do lado direito Leonardo tem sozinho Gustavo Henrique é pra ele Tá sozinho Gustavo Henrique Bateu Murilo Tentou o drible O Ekman A bola vai sobrando Com o Maurício Pelo lado direito Maurício tentou um bolão Pra meio da área Luca bateu Pra fora Boca Junior 23 segundos O Vente é brabo Tenta ir pra cima Gustavo Passe por dentro Caio Abriu o bolão Diego Tá na cara do gol De perna direita Bateu Murilo Fecha o gol Abriu do lado esquerdo Gustavo Henrique De perna direita Bolão pro fundo Diego cortou pra perna direita Fazer o gol Bala na trave Na cara do gol Gol